A CIDADE NO BRASIL 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 Deus em Isaías também convida Vinde e arrazoemos O que eu acho de hoje é Venha conversar Vamos dialogar Vamos analisar as evidências E segui-las se forem convicentes e verdadeiras Então é uma educação verdadeira De acesso aí De transferência de conhecimento Sem que houvesse transformação Na verdade a própria lei Que rege a educação em nosso país A lei das diretrizes e bases Da educação nacional Ela estabelece o seguinte Que os alunos Devem criticar objetivamente As teorias científicas Como construções Como construtos humanos De representação aproximada Da realidade E que essas teorias Estão sujeitas a revisões E até a serem descartadas Se não estiverem de acordo Com os fatos Com a realidade E que o ensino médio Tem entre suas finalidades Habilitar o educando A ser capaz de continuar aprendendo A ter autonomia intelectual E o que? Pensamento crítico Está na lei moderna hoje Mas há 100 anos Ele vai te dizer isso O educando tem que ser Ensinado a pensar Ter pensamento crítico Mas será que isso está acontecendo hoje? Em todos os lugares? Na verdade Sócrates Na antiguidade clássica Já dizia que uma vida Eu citei isso ontem Eu quero repetir Uma vida sem comparação Não é digna de ser vivida Comperar e colocar na balança Pesar as evidências E analisar os fatos Estão prontos para fazermos isso a noite? Vamos fazer isso? Seguir as evidências Ponderá-las Pesá-las E tirar conclusões? Então Vai comigo O que faremos agora é Contraste Está bom? Uma das melhores maneiras De ensinar As pessoas Os alunos Enfim É por contraste Existe essa visão Existe essa aqui Analise-as E tirem suas conclusões Eu vou mostrar aqui Alguns aspectos Dessa discussão Entre evolução e criação E vamos ver Qual desses modelos É favorecido pelos fatos Ou pelas evidências Está bem assim? Primeiro Visão da natureza O que pensam os evolucionistas Com respeito a isso? Para eles Sugerem acaso Casualidade E afinalismo Ou seja Não sabemos Como aconteceu A origem da vida Não sabemos Por que Estamos aqui E nem aonde vamos Bom, né? Então é Acaso e afinalidade Não se sabe Para onde se vai A informação complexa Surge em algum momento De alguma forma E vai se aprimorando Com o tempo Será que isso é científico? Surge informação E ela se torna A cada vez mais complexa Mais elaborada Será que isso acontece Na natureza? Criacionistas Já pensam bem diferente Daqui Para eles A visão da natureza Sugere planejamento Desígnio Propósito A informação complexa Depende de uma fonte De informações Se há um programa É porque houve um Programador Se há um design Há um desenho É porque houve um Desenho Desenho Muito bem Então os criacionistas Não creem no acaso Claro que não O nome já diz Criacionismo Vem de criação Então creem no surgimento Creem que alguma coisa No alguém Criou tudo O que existe Não Muito bem É Eu vou usar aqui Uma citação De um biólogo Darwinista Voltarei a ele Numa outra noite Aqui Que escreveu No livro Relogio do Cego O seguinte A informação Contida No núcleo De uma ameba Pensa no tamanho Disso A ameba Já é invisível Agora é o núcleo Dela Tá A informação Contida só no núcleo De uma ameba É equivalente Aos 30 volumes Da escopédia Vitâmica Tudo aquilo lá Enche Um bom pedaço Da estante E toda a ameba Diz o Richard Dawkins Autor desse livro Existe tanta informação Quanto mil Enciclopédias Do planeta Por que comecei Pela ameba Foi a propósito Eu estou pegando aqui Aquilo que é tipo Como uma das mais simples Formas de vida E você já começou A perceber que não existe Essa tal de simples Formas de vida Porque mesmo essa Já é muito Complexa Né Vamos fazer um teste Com vocês aqui agora Vocês vão me responder Observem essa foto Aqui na tela Se eu lhe perguntasse E eu vou perguntar Essa Escultura É resultado de Causas naturais Ou de Planejamento inteligente Design inteligente O que você queria? Design inteligente Tem certeza? Absoluta Absoluta Gostei de sentir firmeza Mas agora Pergunta o seguinte Como que você Me prova isso? Ou me apresente Evidências Que isso aqui não foi Resultado do vento Da chuva Ao longo de milhões E milhões de anos Não seria possível? Como é que você me diria Uma palavra Quem sabe? Que isso aí Só pode ser realmente Resultado de um design inteligente A palavra A palavra não seria Informação Tem informação aqui? Tem E muita E não é só informação É informação complexa E específica Seria complexa Se fossem apenas rostos Já seria complexa Mas não são só rostos São rostos Identificáveis Conhecidos Específicos Então o senso comum Nos diz Que é impossível Ainda que eu não tivesse visto Fotos de pessoas Esculpindo isso ali Ainda que eu não tivesse visto Eu não falo Que fosse filmado Ou documentado Eu mesmo Poder concluir Que isso aqui Só pode ser Fruto De um projeto De um design Inteligente Muito bem Agora me digam Isso aqui Design inteligente Ou causas naturais? Causas naturais É bem simples Não é? Erosão Enxurrada Ou algo parecido Causas naturais Tá bom? Agora isso aqui Causas naturais Design inteligente Será? É um motor simples De combustão interna Ouvido a combustível Químico Então nós temos Onde inventar Não poderia ser Que ele sabe Resultado de uma Associação de Bilhões de explosões De um ferro velho? Hoje a situação Não tem fé não Olha São muitos e muitos anos De várias explosões Sucessivas As peças Toda uma chance As peças já estavam lá Foi só o trabalho Da de Arco Paras Casualmente Não dá? Não Tá bom Vocês são inquéritos Mas já que você disse isso Observe agora Isso aqui Sabe o que é isso? É uma bactéria Ali Dentro da bactéria Tem um motor Orgânico Elétrico E microscópico Nanotecnologia De ponta A bactéria consegue Acelerar esse Flagelo aqui Que é o Rabinho dela O chicote E com isso Ela consegue se locomover Mais rápido E ela consegue também Reduzir esse fluxo De íons Que move o motor A ponto de Se mover mais devagar E até frear O deslocamento Isso aí Isso aqui Surge Por acaso Percebe qual é isso? Se você me disse Que o motor Fabricado pelo homem Que não chega nem A supera Esse motor aqui Ele foi criado Desenvolvido E projetado A conclusão lógica Ciente Que esse aqui Agora que as pessoas Os seres humanos Estão desenvolvendo A nanotecnologia Isso já existia Desde que esse negócio Foi criado As bactérias Sematozoide Esse meio De locomoção Não existia E é muito mais Eficiente Do que os Contornos criados Pelo ser humano Se até Para imitar a natureza O ser humano Gasta dinheiro Tempo E inteligência Imagine Quem criou O original Que é copiado Pelo ser humano Design inteligente De ponta Bem Esse escritor aqui Alexander Von Stein Ele chama atenção Por fato de que Até mesmo Os organismos Mais simples Que a gente possa pensar Contém centenas De genes Proteínas E outras Biomoléculas Complexas E são envolvidos Por membranas Altamente desenvolvidas Nelas Transformem Milhares de reações Químicas Simultâneas E perfeitamente Sincronizadas Aí o livro dele Criação Criação E o químico E diz mais Cada uma Dessas Dessas Interações Químicas E reações Que acontecem ali Contribui Como uma pequena peça Para formar um Quebra-cabeça Gigantesco Uma célula Viva É uma obra Que engenharia Regularidade E utilidade No mais alto Pela de perfeição E complexidade Acaso Ou planejamento Pense né Dr. Michael B Que é um bioquímico Norte-americano Ele não é criacionista Exatamente Mas pela ciência Mas pela ciência Ele começou a perceber Que o darwinismo Como modelo Científico É questionado E escreveu Um livro Interessante Chamado A caixa preta De Darwin Ele disse Que quando a célula Foi aberta Ou seja Quando os microscópios Se tornaram Foram né Aprimorados Até o ponto Que conseguiram Investigar Vendo a célula A caixa preta No tempo de Darwin A célula Era como se fosse Uma gelatinazinha Sem muita importância Eles não conheciam O interior da Hoje Se conhecem As máquinas Moleculares Que funcionam Dentro da célula E Dr. Michael B Recompara O corpo humano E suas funções A uma ratoeira De que maneira Pense em uma ratoeira Agora né Para você ter Uma ratoeira funcional Você tem que ter Pelo menos Alguns elementos Aqui né Uma base Que não pode ser Qualquer base Algo rígido Badeira Ou e tal Você tem que ter Uma mola Um martelo Digamos assim Que bate No colo do rato Quando tem aqui né E uma trava Se eu tirar a mola Funciona A ratoeira Tá bom Deixa a mola ali então Se eu deixar a mola E tirar a trava Funciona a ratoeira Ok Deixa a trava Deixa a mola Mas tira a base Funciona? Deixa a base Deixa a mola Deixa a trava Tira o martelo Funciona? Percebe que a ratoeira Tem uma complexidade Tal que não pode ser diminuída? Então ele chama isso De sistemas De complexidade Irredutível Ou seja Você não pode Reduzir a complexidade Ou ele não funciona No nosso corpo Nós temos Vários sistemas Por exemplo Por exemplo Na circulação Sanguínea Há um fator ali Chamado fator 8 Da coagulação Se tirar apenas Desse fator Dentro de vários outros Você não vai ter A coagulação Hemofia É o problema Que surge Apenas um fator Ou seja Dentro do nosso corpo Tem muitos sistemas Que se tirar apenas uma peça Tudo desaberto Não funciona mais Como isso pode surgir aos poucos Ao longo de milhões De milhões de anos Até que as coisas Se ajustassem Para funcionar Como devem funcionar É o tipo de coisa Que como a ratoeira Ou foi projetada Assim nesse princípio Ou não haveria como ela Funcionar Adequadamente Para o propósito Que deve existir Para o qual deve existir Percebe? Isso aqui Para complicar um pouco Você vai dar a ratoeira Agora e vem para cá Isso aqui é o mapa Metabólico humano Aí entende você agora Esses processos Todos estão concentrados Mas não se preocupe Não tem que se concentrar nisso É automático Isso aqui um médico Um cientista Mandou para mim E eu Eu fiz química Eu me ensino médio Mas eu confesso Que eu não entendi quase nada É complicado É muita complexidade Isso aqui revela você Acaso Ou Projeto Muito inteligente É uma inteligência Muito inteligência Dr. Michael Denton Biólogo molecular Descreveu esse livro aqui É Evolution Evolução Uma teoria em crise Perceba que não são apenas Os religiosos Que estão percebendo Que a teoria da evolução Tem insuficiências Mesmo cientistas Não-diasualistas Estão percebendo isso E nesse livro Ele diz o seguinte Que A complexidade Do mais simples Tipo de célula Conhecida É tão grande Que se torna impossível Aceitar Que ela possa ter surgido De algum evento Incomum E improvável Se isso tivesse ocorrido Não poderíamos diferenciá-la Do que? De um Milagre E nós é que somos crentes Né? O surgimento Casual De uma célula Segundo esse biólogo Seria na verdade Um Milagre O que é mais fácil Eu creio Que um ser Todo poderoso E muito inteligente Todo inteligente Projetou A vida Para ser como é Não exatamente como é hoje Porque O pecado Todos os problemas A gente vai analisar Um pouquinho mais Aprendendo isso aí Mas Deixando isso de lado agora Projetou a vida Para ser a vida Ou a vida Surgiu Simplesmente A partir de uma explosão Cósmica E depois Com o resfriamento Alguns corpos Celestes Aí Num planeta Como esse nosso Aqui rochoso Surge Há bilhões de anos A primeira célula E ela vai Se tornar mais complexa Até chegar ao ser humano Parece que aqui É preciso mais perto Para crer Que o acaso Céfico Pudesse trazer isso aí A existência Outro cientista Outro Escritor Na verdade Um jornalista John Horgan Escreveu O fim da ciência E ele coloca aqui Uma questão interessante Tipo aquela Do ovo da galinha Sabe Quem surgiu primeiro Ele disse o seguinte O DNA Não pode fazer proteínas Nem cópia de si mesmo Sem a ajuda De proteínas Catalíticas Chamadas de Enzimas Esse fato Transformou a origem da vida No clássico Problema do ovo da galinha Como? O que vem primeiro? As proteínas Ou o DNA? Vou simplificar para vocês O DNA Nós temos Em nossas células É quem simpetiza As proteínas Mas o próprio DNA É feito de proteína Pergunto Quem surgiu primeiro? O DNA Se você disser assim Você vai ser Precisa de proteína Ah foi a proteína Mas quem faz Simpetiza a proteína É o DNA Isso é uma questão Complicada A única resposta Alguns tentam Propor outros cenários RNA Outro tratamento Mas a coisa Não funcionava assim Não funciona assim hoje O que funcionaria assim No princípio? Então a questão é a seguinte Quem surgiu primeiro? O DNA E a proteína Foram criados juntos Não tem essa Realidade de proteína Porque não dá certo Quem concluiu isso? Cientistas Pesquisadores Não Religiosos Só mais uma vez Na revista Scientific American Em 2009 Em dezembro de 2009 Foi publicado Um artigo Muito interessante De um cientista Lestien Ele fala Sobre o cérebro Ele diz que o cérebro Não é uma máquina Título do artigo A matéria De ponta a ponta Tem um sabor De design inteligente Mas ele se nega A admitir Querem ver? Ele diz o seguinte Ele é um especialista Em física De altas energias E neurociência Teórica Ele fala Dos mais Prolongamentos Filiformes Os fiozinhos Que conectam O cérebro Ao restante do corpo Os carros Digamos assim De conexão Dentro do nosso corpo Que saem dos neurônios E se conectam A outras células Formando uma rede Tão Extraordinariamente Complexa Que podem chegar A 100 mil bilhões O número de conexões De altas sinapses Entre neurônios No sistema nervoso Percebeu o número aí? 100 mil bilhões De conexões No nosso sistema nervoso Tenta contar isso aí E ele fala o seguinte Olha Pergunta Como esses Prolongamentos Filiformes Esses caminhos Esses fios Se dirigem No processo de crescimento Em direção Às células Alto Como que esses cabos Sabem onde Tem que chegar Aonde devem ir Quem controla isso? Como que o fio Correspondente A área do cérebro Controla Por exemplo O movimento do pé Sabe que tem que ir até lá E se conectar Durante o processo De crescimento do feto Não é um fantástico? E ele diz Que apesar de algum Progresso Alcançado Nesses últimos anos Para explicar Como os axônios São pilotados Pelas substâncias químicas Os detalhes Desses mecanismos Permanecem ainda Grandemente desconhecidos Humildade aqui Alguns tem que rolar A explicação Não sabemos Quais mecanismos A natureza utiliza A natureza Quase como uma deusa Para reproduzir Os mesmos núcleos De comunicação E os cargos Transmissores Equivalentes De um indivíduo Para outro A ideologia O sistema nervoso Central Ainda é um objeto De ativas pesquisas Agora o que me surpreende É isso aqui Como é que a pessoa Consegue escrever Uma coisa dessa Depois de concluir Que esse estudo É fantástico Maravilhoso É quase Sondado A evolução Animal Conduziu O seu desenvolvimento E os Acasos Que teceram Nosso meio ambiente Formatam Nosso cérebro Individualmente Nele O inato E o adquirido Se entrelaça Mas devem Bem mais Ao acaso Do que gostaríamos De admitir Onde é que está a ciência Isso aqui é a interpretação A ciência Ela foi até o momento De perceber Estudar Analisar O fato Os fios de conexão As sinapses As ligações Isso aí Agora interpretando Esse acaso Aqui já entra em cena A filosofia O naturalismo Humano E eu fico Assim Achando muito estranho Como o acaso Explica A complexidade Irremutível A perfeição Na revista Veja Em fevereiro de 2008 Eles comparam O seguinte Eu até citei Isso no sábado Quero agora aqui Mostrar novamente Com vocês Com a tecnologia Hoje disponível Seria necessário Um supercomputador Que ocuparia Uma área Aproximada De quatro maracanãs Para reproduzir De forma digital A capacidade De processamento Dos cem bilhões De neurônios Que há no seu cérebro Então está aqui Quatro Maracanãs Com processadores De outra geração Para conseguir Reproduzir A capacidade Que você tem No seu cérebro De processamento Mas se alguém Disser Que um computador Surgiu Casualmente De quem aceita Agora Um computador Que equivalesse A quatro maracanãs A pessoa Que creia Que pode ter Sido fruto Do acaso Eu Não tenho Tanta fé Assim Confesso Mais uma vez Muito bem Darwin Queria dizer O seguinte Se se pudesse Demonstrar A existência De algum órgão Complexo Que não pudesse De maneira alguma Ser formado Através de modificações Ligeiras Sucessivas E numerosas Minha teoria Roriria Inteiramente Por terra Só que jamais Consegui encontrar Esse órgão Que pena Porque eu já encontrei Três órgãos Aqui Nós encontramos Aqui hoje A ameba Detonou Já com o BDD Encontramos Aqui a célula Uma máquina Tremendamente Complexa E Para fechar O cérebro Três Mecanismos Três Coisas Digamos assim Que Não podem ter surgido Por mutações Casuais Ao longo do tempo E parece que Darwin Está aqui Em desvantagem Mais uma vez Nesse aspecto Sabe Para tentar fugir Dessa constatação Os cientistas Que não são Ingenuos Percebem que Mesmo que Nós dessemos Três bilhões De anos Para que uma Célula Desse origem Ao ser humano Eles sabem Do tempo Como seria suficiente Criaram então Alguns estão desenvolvendo Defendendo Uma teoria Que é a seguinte É a transpermia cósmica A vida não surgiu Aqui Surgiu no espaço Você pode achar Até me encontro Mas na verdade É mais ou menos O seguinte Em algum lugar Do universo Surgiu uma bactéria O problema É o mesmo ainda Ela surgiu Mas foi fora daqui Então Joga A bomba para fora O problema Surgiu em algum lugar E ela marcou Um asteroide Um meteorito Que veio Viajando no espaço Passeando pelo universo Detalhe A atmosfera Filtra A radiação Letal Que vem do sol Das estrelas A radiação cósmica Os acionados Que levam para o espaço Usam o que? Uma roupa especial Para impedir Essa radiação Perigosa Para bloquear A bactéria Não precisa disso Ela veio para o espaço Sem roupa espacial Viajando pelo universo Em algum momento Ela encontra Uma realidade Convidativa Parece que já havia água ali Uma atmosfera Mais ou menos ali Interessante para ela E ela resolve Então pousar por aqui Só que você sabe O que acontece Quando uma rocha Entra na atmosfera Ela queima Incinera Se for grande Bastante Para atingir o chão Senão ela Se fragmenta Se desintegra Na atmosfera Detalhe A bactéria resistiu A milhares de graus Celsius Esse calor todo Na entrada E quando chega O chão Se conseguir chegar Até ali O que acontece Explode E quase Te vaporiza E fica A limão de cratera A bactéria Resistiu A As radiações Solares Ela resistiu A entrada Na atmosfera A altas temperaturas E resistiu Ao impacto Do meteorito No solo Que bactéria Era essa Percebeu Só pode Nós somos todos Descendentes de Cripto Super bactérias Pode parecer Brincadeira Mas é mais ou menos Assim que a teoria Está sendo Essa teoria Está sendo defendida Origem espacial Cosmosoares Ela é muito conveniente Porque Veja Está bom Mas como é que Surgiu lá fora Não sei Não tem como Chegar lá Para investigar Não posso Ir até lá Para verificar Se isso é A verdadeira Ou é falsa Então É uma teoria Bem conveniente Mas aí Explica alguma coisa Não explica Joga para fora O problema Comparando aqui Mais um ponto Seleção natural Revolucionistas Para eles Ela é criativa Origina Novos tipos básicos Para os Revolucionistas Ela é Conservativa Originando Diversificação Dentro dos tipos básicos Vai ficar mais fácil Já para você Escrever Um exemplo Interessante Darwin Quando esteve Nas Ilhas Galápagos Ele pesquisou Esse passarinho aqui O Pentilhão E ele percebeu De fato Que de uma ilha Para a outra Ela é um arquiférico Com ilhas separadas Havia algum tipo De variação entre elas Numa ilha Dos pentilhões Tinha um rio Um pouco mais prolongado Na outra Tinha um rio Mais curto Mais resistente Para talvez Quebrar Sementes Numa outra ilha Eles tinham Uma plumagem Um pouco diferenciada Que foram Um pouco pagada Mas Em todas elas Eles eram Pentilhões Esse é o detalhe Não era um pentilhão Aqui Numa outra ilha Meio pentilhão Meio andorinha E depois Uma andorinha Não era isso Eram todos os pentilhões E veja O doutor Colin Mitchell No livro Criacionismo Revisitado Ele explica o seguinte Que Esses pentilhões Variam Ilha para ilha E são Classificados Oficialmente Em quatro gêneros E quatorze espécies As variações Aparentemente São causadas Por diferenças Na seleção natural Entre as diferentes Ilhas Contudo Todos os pássaros Continuam sendo o que? Pentilhões Com o mesmo Pou genético Agora Darwin extrapolou Quando disse Que se há variação Entre esses pássaros Quer dizer Que pode haver No passado Longínio Terá havido Uma macroevolução Aqui Ele lidava Com a microevolução A macroevolução É uma extrapolação Filosófica Que não é Demonstrável Cientificamente Um bom exemplo É esse aqui Quanto a variação O próprio ser humano Consegue Introduzir Por meio de Seleção artificial Se isso é possível Pela mão humana Também é possível Na natureza Mas todos aqui São o que ainda? Cachorros Todos são cães Embora haja Muita diversificação Entre eles E nós aceitamos isso Que é fato Mas isso aqui Nós podemos chamar De diversificação De baixo nível Ou entre aspas Microevolução Aceitamos isso Sim Também podemos Com isso explicar A diversidade étnica Que há Na espécie humana Ou na raça humana Note De que diria Era o Adão e Eva? Eles eram amarelos? Nemos ou brancos? Nada disso Eram Adão e Eva? Segundo a Bíblia A gente pode inferir Que eles eram Até de cores Mais avermelhadas Adão, Bedou O peito de vermelho O sol, né? O efeito da terra Então não eram nem amarelos Nem brancos Nem negros Era uma outra coisa Mas no seu Puro genético No seu Na sua bagagem genética Havia a capacidade De diversificação Dada por Deus Que possivelmente Que a raça humana Sobrevivesse A um ponto pós-de-noveno Que é tema de amanhã No qual Teria avaliação De temperatura De condições climáticas E que Seriam necessárias Modificações Adaptações Para que a espécie humana Sobrevivesse Hoje Temos esse mosaico Todo Que é a raça humana Veja Isso nós aceitamos Isso é fato Seleção natural Diversificação De baixo nível Mas são todos o que? Seres Humanos Somos todos Raça humana Comparando com um gráfico Bem simplificado Seria mais ou menos assim A teoria da evolução Apregoa Que existiria Uma árvore da vida Um ancestral comum A primeira célula Uma coisa parecida E a partir dela Todos os tipos de seres Que existem Hoje Seriam então descendentes Desse ancestral Fictício Comum E como pensam Os criacionistas? Note Se muda alguma coisa Mudou? Certo? Vou voltar Para você comparar Evolução Criação Evolução Criação Veja Para Darwin Havia uma árvore da vida Vários troncos E galhos Viram de um único De um único Háris Para o criacionista Existe um gramado Da vida Ou seja Deus criou As espécies originais A tradução mais própria Seria Tipos básicos Deus criou Os tipos básicos E esses Sofreram Um tipo de modificação Sim Ao longo do caminho Muitos se seguirem Em algum evento Catastrófico No passado E você Que conhecerá um pouco Mais sobre isso amanhã E os que existem hoje São descendentes Modificados Daqueles Ancestrais Originais Deus criou Os seres Como são hoje? Não Mas criou Nossos ancestrais Que se modificaram Dentro de limites Bem específicos Não houve tanta variação Quanto tarde empregado Deu perceber a diferença? No que diz respeito As mutações Seleção natural E mutação São as duas Molas principais Que diz respeito A teoria atual Da evolução Para tentar explicar Como estaria A evolução Seleção natural Para os evolucionistas Eventualmente São benéficas Ou melhor Dizendo as mutações As mutações Para os evolucionistas Eventualmente São benéficas Originando novas Características Que podem ser Selecionadas Para os criacionistas Geralmente São maléficas Deletérias Não dando origem A novos órgãos Funcionais Olha só No livro Evolução No livro Texto crítico Dois cientistas Criacionistas Alemães Explicam que A mutação É a única fonte De novas estruturas Através da recombinação Se combina Na verdade De maneira nova Aquilo que já existe Não cria nada Recombinação apenas Não surgiram daí Nem novos genes Nem novos agravos Através da seleção É feita uma escolha Da variedade existente Através da transferência Genética Ou gênica Se transferem Para uma espécie Material Existente De um organismo De outra espécie Da mesma forma Tanto a segregação Gênica Quanto o processo De isolamento Não provocam Por si só O surgimento De novas estruturas Ou novos genes Por fim O alcance Das alterações Evolutivas Depende Desse Do tipo De mutações Possíveis Complicado Vamos ficar Mais fácil Aqui Olha só Mutações Podem ocorrer Até causadas Pelo ser humano Radiação Sudifensas químicas O câncer É o tipo de mutação As mutações Apenas alteram Ou fazem desaparecer Parte do patrimônio Genético A informação Pré-existente Resumindo isso Exemplo Há 100 anos Já Os cientistas Pesquisam Essa mosquinha Chamada Drosófila Melanocaster É a tal Da mosquinha Da fruta 100 anos Em laboratório Eles introduzem Contações Nelas E a vantagem Dessa mosquinha É que ela se identifica Muito rápido Então eles podem Fazer experiências Com várias gerações Sucessivas Dessa mosquinha E quer saber Uma coisa Depois de 100 anos Sendo torturada Em laboratório Ela não confessou A evolução Continua Sendo mosquinha Da fruta Conseguiram Sabe o que? Apenas Moscas Com asas Ali Atrofiadas Retorcidas Curvadas E até 100 asas Que vantagem Tinha essa Oposta Ver Perceberam Que ao longo De 100 anos Experiências Eles alteraram Conseguiram mutações Mas todas Fomos deleteres Ou apagaram Alguns genes Essenciais Ou alteraram Esses genes E a manifestação Nas moscas Foi essa aqui Negativa Né? Então Conclusão Quando não são deleteres Que envolvem Perda de informação Genética As mutações Apenas promovem Alterações De estruturas Que já existem Para ser honesto Pelo menos uma vez Uma mutação Dessa foi favorável Deixa eu explicar como No Marinho Pacífico Não me recordo agora O nome dela Eles investigaram Gente Vocês perceberem Que Quase todas as moscas Ali não tinham asas E vivem Bem caminhando pela terra E foram tentar Dizer porquê Que história é essa aqui E eles notaram Que naquela região Passam muitos furacões Quando o furacão Vinha Naquela direção Para ir insistindo Na mosca Voar E fugir Mas não dava Se não dava certo O furacão Mandava todas elas Do mar E morriam lá Algumas moscas Que nasceram Com deficiências Problemas genéticos Mutações De mutações Deletérias Não tinham asas E o que elas podiam fazer Quando o rio furacão Exatamente Elas se escondiam As moscas com asas Estão morrendo As moscas sem asas Foram preservadas Seleção natural Elas se multiplicaram Se reproduziram E a população de moscas Sem asas na cadeira Aumentou Mas eu pergunto Isso é evolução Positiva Ou Se podemos dizer assim Evolução negativa Negativa Nesse caso específico Ela favoreceu Aquelas moscas sem asas Mas se você dizer Que isso é uma vantagem Para todas as moscas Não sei se é realmente Deu para perceber Mutações como em perda Alteração Que já existe A questão é Como esse algo Que já existe Veio a existir A informação original Que é deturpada Alterada E perdida Veio de onde? Nunca se observou Uma mutação Que trouxesse a existência A novos órgãos funcionais Novos planos corporais Isso não existe Então não é Um mecanismo adequado Para explicar A vida Outra questão interessante Bacana Bonita E Dificílima Do ponto de vista evolutivo Qual a origem dos sexos? Como surgiram? Ken Taylor Autor do livro Crer para ver Escreveu uma coisa interessante Já Parece ser muito mais fácil Se acreditar em Deus Que criam homem e mulher Do que em uma mutação simultânea Que produziam macho e uma fêmea Humanos Em uma mesma geração Em um mesmo local Você percebe o problema? A dificuldade da coisa? As bactérias Minas células ali Eram Assexuadas Se reproduziu por divisão simples Como se fosse simples Não é verdade? Mas se dividiam Em algum momento Essas bactérias perceberam Que a reprodução sexuada Seria vantajosa Por misturar o patrimônio genético E tudo mais Tá É vantajoso Todo mundo sabe disso Mas Como surgiu? Para que a reprodução sexual Surgisse Teria que acontecer o seguinte Duas mutações Em dois seres separados Uma que desce origem Ao órgão sexual masculino Com toda a sua complexidade E a outra que desce origem Ao órgão sexual feminino Com toda a sua complexidade E para piorar Essas duas mutações Casuais Que tinham que ser simultâneas Ao mesmo tempo Na mesma geração E no mesmo local Porque já estava Surgiu um macho lá Do lado do mundo E uma fêmea aqui E nunca se encontrariam Essas mutações Simultâneas Casuais E no mesmo local Tiveram que dar origem A dois órgãos distintos Mas que fossem compatíveis Capazes Inclusive Que é o mais importante De gerar uma nova vida Eu sou grande Percebe a dificuldade? Como entender isso? Essa compatibilidade toda E esse milagre Que dá origem A uma nova vida A inexistência hoje Abriu 2010 Trouxe Uma matéria de capa Eu deixei também aqui Na palestra Metamorfose E quero voltar a esse tema aqui Trouxe uma matéria de capa Sensacional Muito bonita Quase emocionante Que fala Sobre a questão Traz ali A resposta Para uma questão Série Por que a mãe Não é gente esperta? Ela disse Espera que acontecesse isso Fala isso do salão Fala aí O bebê O feto É 50% Material estranho Na mãe Como se fosse Um órgão plantado Que natural Seria que ela expulsasse O bebê Na verdade 8% das mulheres Tem um problema Chamado pré-eclampsia Que é justamente Uma falha Nesse mecanismo De preso Levado ao bebê É que acontece A expulsão dele Mas a maior parte Das mulheres 90% Conseguem Dar à luz E Gerar Esse Permelho Depende o seguinte Para a gente Resumir essa história A primeira coisa Que se forma praticamente Quando o bebê É Concebido É Justamente A placenta E a placenta É uma coisa fantástica Ela Ela isola o bebê Do sistema de bebê Da mãe E permite Que entre Aquelas nutrientes Dentro Daquele ambiente Do bebê Então Se chega Alimento Com oxigênio Entra Mas se chega Um anticorpo Da mãe Querendo destruir o bebê A placenta Não pregui isso Mas se por redura Um desses anticorpos Da mãe Conseguir furar O boquete Não se preocupe Os anticorpos Do bebê O sistema de defesa Do bebê Já está formado também E aí acontece Um diálogo Químico Bioquímico Incrível Se entra O anticorpo Da mãe ali O bebê Envia o anticorpo Deu Há uma conversa Química ali Mais ou menos assim Imagina O bebê Dizendo Na mãe Não se preocupe Eu sou seu filhinho Não precisa Mandar Ninguém Disclinar Davi Não Ele desativa O anticorpo Da mãe E eu pergunto o seguinte Até que esse sistema Evoluísse Como é que se virava Antes de ver a cabeça Ou isso Apareceu Tudo já funcionando Perfeitamente Não é Evolutivo Isso né Isso é Imagina lá Então A gestação Da vida É uma coisa maravilhosa Não é à toa Que Davi Embora Eu creio Que ele não conhecesse Nada de biologia Não é E essas ciências modernas Mas ele sabia Uma coisa E ele louvou A Deus por isso Graças te dou Ó Deus Visto que por modo Assombrosamente Maravilhoso Me formaste Tuas obras São admiráveis Amém Ele sabia disso Louvava a Deus Porque Deus Criou A vida Com toda a sua complexidade Da qual entendemos Para existir Finalmente Irmãos Mesmo quando Eles não querem Esses autores Da revista Se traem na sua linguagem A revista Tain publicou Um artigo interessante Alguns anos atrás Dei Como nos tornamos humanos Olha só O que dizem Nesse texto As pequeníssimas Diferenças Esparramadas Por todo o genoma Tem feito Toda a diferença Agricultura Linguagem De arte Música Tecnologia E filosofia Todas as realizações Que nos fazem Profundamente diferentes Dos chimpanzés E que fazem Um chimpanzé Interno Que a vata Parecer tão profundamente Ridículo São de alguma forma Codificadas Se há codificação Há um Código E se há um código Quem está por trás Esse código São codificadas Infrações minuciosas De nosso código genético Ninguém ainda sabe Exatamente onde estão Elas estão Ou como elas funcionam Mas em algum lugar Dos núcleos De nossas células Estão bastante Arminoásticos Olha aqui Arrumados Em ordem específica Se há uma arrumação E se há uma ordem O que isso pressupõe? Alguém arrumou? Alguém organizou Para funcionar? Não é algo caótico Desorganizado E essa ordem E essa ordem E essa arrumação Em nossos Animoásticos É que nos dotaram Da capacidade mental Para suplantarmos Em pensar e fazer Aos nossos Mais próximos parentes Meus não Na verdade Na árvore da vida Lá Da árvore Que somos Mesmo quando não querem Eles se traem Organização Design Projeto Está em tudo Na verdade Está na vida Abra a sua vida aqui E nós vamos encerrar Com essa leitura Com esse texto Romanos Capítulo 1 Verso 20 O apóstolo Paulo Embora fosse Um homem muito culto Podíamos até Chamar-lo de filósofo Eu creio Que ele não conhecia Essas áreas Do conhecimento Que são bem modernas No entanto Ele insere algo aqui Que chega bem perto Da teoria Do design Inteligente Romanos 1 Verso Está escrito o seguinte Porque os atributos Invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder Como também A sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos Por meio das coisas Que foram criadas Tais homens São por isso Os infernos Indesculpáveis É como Vê-lo pegar As arendes E ele Vim Isso aqui É como O que ele Vê-se de Isaías Que Aparece O oleiro Fabricando Um jarro Um vaso Bonito E no fim das contas Quando está pronto O vaso vai O que ele fez Ninguém lhe fez É muita România E muita Biomia Científico Espiritual Próximamente Que você Pera dúvida Sobre se Deus Existe Olha o espelho Você é imagem Semelhança de Deus Mesmo com este mundo Assim já Um tanto Carcomido Pelo resultado Do pecado Pelos defeitos Do pecado Ainda assim Ainda Aguardando A nossa restauração Somos Imagem Semelhança de Deus Nós temos Um Um propósito Nesta vida Nós estamos aqui Por um motivo E temos um destino Maravilhoso Nos aguardando O inimigo de Deus Tenta Obscurecer Essa verdade Tenta fazer Com que nós cremos E somos Filos do acaso Existimos Um acidente cósmico E não sabemos Para onde vamos Mas a palavra de Deus E o Deus criador Que revelou Essa palavra Deixa muito claro Que nós somos Imagem E semelhança de Deus Que o próprio Deus Venha a este mundo Morrer por nós E que um dia Esse mesmo Deus Dirá Para nos Transformar No abrir E fechar de olhos A perfeição original Da qual nós caímos E moraremos Para sempre Com esse Deus Que é o maligno Está na vida Um livro Que eu considero Realmente De muita sabedoria O manual da vida E que revela A nossa nova origem E o nosso Nosso destino Esperançoso Que Deus nos abençoe Para que nós possamos Realmente ter a mente aberta Para que nós possamos Pensar As evidências Seguir as evidências Leve Aonde levarem E se levarem Você que está Cofindo Aqui ou mesmo lá Por meio da internet Se você Seguir as evidências Chegar A Deus Por que a nossa Vida a gente teve De conhecê-lo Como Criador E pedir Que ele more Na sua vida Em seu coração É o que Deus espera Dê uma chance Para Deus Deus deixou As digitais Espalhadas pela natureza Para que não Houve estas fundas Ainda que eu não usasse Inicialmente a Bíblia Eu poderia chegar A ter Deus A essa compreensão A Bíblia Ela amplia Nosso conceito De Deus Mas ainda que não fosse Por meio dela Nós poderíamos Compreender Que é o Deus Porque Deus Segundo o livro de Hebreus Diz ali Ele se fez revelar De muitas maneiras E tem falado Nos corações De muitas maneiras Espero que nesta noite Deus tenha falado a você Por meio que sabe Da própria ciência Por meio das coisas criadas Da maravilha da vida Que ele criou E que você Abre o coração Desse Deus Permita que ele faça Maravilhas Também na sua vida Amém Amém